Fala aí galera, como que vocês estão? Tranquilidade, tudo bom? Tudo tranquilo? Pois é, a Forbes ataca novamente. Bem, eu acho que a maioria que já sabe mais ou menos ali, está a par do assunto, do que já rolou na Forbes em relação a Sekiro, e simplesmente um tempo atrás, foi logo ali perto do lançamento do jogo na verdade, eles lançaram uma matéria ali simplesmente falando que Sekiro precisa respeitar os seus jogadores, né? E adicionar o modo easy, e durante todo o texto, o autor simplesmente chora bastante, reclama falando ali que no Dark Souls você tinha ali a facilidade de invocar outros jogadores, e no Sekiro não tinha isso, pelo fato de que Sekiro você se engolpeia, e aí ele apela para pessoas ali que tem alguns problemas físicos, simplesmente que não conseguem jogar o jogo, visto que ele precisa de uma resposta mais rápida, e blá blá blá, blá 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 blá, né? e adiciona vários pontos ali do ponto de vista dele, que pra mim é bem errôneo, e muita gente concorda com isso. Acontece que esse mesmo autor agora, ele fez um novo texto falando ali sobre o jogo do ano de 2019, e fala que Sekiro foi uma grande chateação ter ganhado, uma grande decepção, e que dá a entender ali que de fato Sekiro não merecia ganhar jogo do ano. É dessa matéria aqui que nós vamos falar sobre. Então antes de você começar o vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal aí se você dropou de paraquedas aqui, e vamos falar disso aqui. Falando primeiramente ali do texto antigo desse mesmo autor, né, sobre adicionar o Sekiro no modo easy, e fala uma coisa ali sobre a comunidade, né, de jogos ali, principalmente Dark Souls, falar que se você não joga Dark Souls ou Bloodborne, por exemplo, você não é um gamer de verdade, e cara, isso pra mim é um espantalho absurdo, tá? Eu particularmente, cara, ó, eu convivo com a comunidade Souls desde sempre, sabe? Eu sou bem fanático pelas franquias. Eu sei que tem muita gente meio doida, meio estranha ali, meio até retardada nesse meio, né, que tenta cagar muita regras. Tem uns caras retardados sim na comunidade Souls, assim como toda qualquer comunidade. Mas eu vou te falar que eu nunca vi, cara, e se tem, é uma minoria muito minúscula, falar que quem joga Dark Souls é gamer de verdade, só quem jogou Dark Souls é gamer de verdade. Isso daí, sinceramente, eu acho que é um espantalho, eu já vi muita gente falar isso, e eu vi também nessa matéria antiga da Forbes, que eu acho bem absurda. Mas enfim, eu só queria despejar aqui minha tristeza com essa matéria. Então ele, ao longo de toda essa matéria aí, enfim, ele enrola ali, ele fala ali de jogadores, blá blá blá, fala ali que tinha que respeitar os jogadores, que não ia mudar muito o jogo adicionar um modo fácil, ainda tem aquele argumento, né, que eu ouço bastante, cara, você ainda pode jogar no hard do mesmo jeito, só vai adicionar um modo fácil pra outras pessoas jogar. Mas eles esquecem que a proposta do autor não é essa, é fazer as pessoas jogarem no mesmo nível. Também é diferente você ter um jogo que ele tem um modo hard e um modo fácil, porque se ele for muito difícil, você acaba cedendo a tentação, tentando baixar essa dificuldade. Acontece, mano, eu, se eu tivesse ali, sei lá, fácil, médio, difícil, o Sekiro, eu naquele último chefe de esgramento, eu confesso que, olha que eu gosto de jogo difícil, eu ia acabar cedendo e baixando pro médio, porque ele é realmente difícil, mas o Sekiro não me dava essa opção, me fez treinar, treinar, treinar e me passar pelos desafios, e essa é a ideia do jogo. Eu acho que vocês já estão meio que carecas de saber disso aqui, mas eu estou me refixando aqui sobre essa matéria antiga aí da Forbes, sobre isso. Mas não é dessa matéria que a gente vai falar aqui, e sido uma nova matéria aí que a Forbes fez, novamente pra poder desmerecer, ou sei lá, chorar pra cima do Sekiro simplesmente. Pois é, na verdade, cara, se você for lá na matéria sobre o Sekiro deveria respeitar os seus jogadores e adicionar um modo fácil, você consegue ver bastante ali o nome do autor, chamado Dave Fire, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Fire, Fire, sei lá. Enfim, se você for ver esse cara aí, né, ele fez a matéria lá do jogo do Sekiro ter modo easy, devia ter modo easy. E você vê aqui nessa matéria aí recém-lançada, Game Awards 2019, o jogo do ano é um verdadeiro transtorno, né? E o upset aí pode significar também desapontamento, tristeza, né? Então, mais ou menos, falando que ele não concorda, foi ruim ali o jogo do ano, né? E quem sabe aí, né, se você não tá vendo ele de uma caverna dentro dos 10 dias aí, você sabe que o Sekiro ganhou recentemente aí no The Game Awards, além de outras premiações também, até no Brasil Game Awards, o Sekiro levou aí o prêmio de melhor jogo do ano. Mas vamos ver o texto desse nosso querido aqui, né? É um texto até bem pequeno. Ele fala, né, que esse ano aí a maior pergunta dele é se Death Stranding ia levar ou não o game do ano. Uma das grandes apostas desse autor é que Death Stranding seria o vencedor, né? E ele fala sobre Death Stranding simplesmente, sobre as diferenças de Death Stranding, a forma de entregar pacotes que era meio estranha, mas a proposta é diferente. E ele fala que, da forma assim, né, meu dinheiro era no Control, né? Quando eu tivesse apostado no Control. E que Control tinha sido o jogo favorito dele do ano. Então ele queria que viesse a ser, né, esse jogo, o Control como o game do ano. Só que aí ele fala que o vencedor tal foi Sekiro, né? O jogo da fansoftware de Ninja. E ele fala um pouquinho sobre o The Game Awards passado, que Bloodborne, né, é o jogo dele favorito, e que ele só não teve sorte de ganhar o game do ano porque ele tava simplesmente concorrendo com The Witcher na época. E de fato ele tá certo, né? The Witcher é um jogo enorme, muito bem produzido também. Então era um concorrente bem difícil pra Bloodborne conseguir levar o game do ano, né? E aí ele fala sobre algumas categorias, né, que Sekiro também venceu ali o jogo de ação-aventura, que é uma categoria meio estranha, né? De gêneros meio estranho. Mas, em geral, ele fala que, dessa vez, o Game Awards foi dominado por títulos ali muito diferentes e distintos, né? Muito variados um do outro. Só que uma coisa que me chamou a atenção aqui é que você consegue ver o rancorzinho do cara. Eu acho que ele não conseguiu zerar Sekiro, na minha opinião, ou ele simplesmente ficou muito frustrado com o Sekiro, cara, que ele carrega a mágoa até hoje, velho. Porque ele fala que teve coisas variáveis e surpresas permitindo transtornos como Sekiro ganhar e jogos bem merecidos como Disco Elysian e Devil May Cry 5. Então ele meio que dá a entender assim, teve jogos ali que mereceram ganhar, né, que foi Disco Elysian e Devil May Cry 5. Então dá pra entender que ele fala assim, Disco Elysian foi meio merecido, Devil May Cry 5, mas Sekiro foi um transtorno ganhar. Tipo assim, não mereceu de forma alguma ganhar esse prêmio, né? Porque acho que provavelmente até hoje tá triste com o modo easy. O engraçado, né, é que ele chama o Sekiro da expressão ali chamado Dark Horse. É uma expressão usada aí pra representar algo que não tava esperado ganhar, sabe? Você tá vendo uma competição de um monte de pessoas ou jogos, alguma competição, e tem aquele cara que você menos espera, você vê que ele ganha e você fica surpreso. É mais ou menos isso. Ele fala como se o Sekiro fosse um jogo que ninguém estivesse apostando antes do The Game of Wars ali. Quase ninguém falava que ele seria o jogo do ano. E ele simplesmente brotou lá como um vencedor, como se fosse uma grande surpresa, né? Ele tenta ver que desmerecer, né? Falar ali... Cara, na verdade, eu não sei também ter aquela questão de círculo social, né? Mas, cara, eu via muita gente simplesmente apostando no Sekiro como game do ano. Era muito, muita gente falando que Sekiro merecia. Claro, esse ano tinha competições alturas. Não era nada assim, ah, é quase certo Sekiro levar. Não, tinha dúvidas. Principalmente Death Stranding e Resident Evil 2. Eram jogos com mais dúvidas. Esses três. Mas, cara, você falar que Sekiro... Quase ninguém apostaria Sekiro levar o prêmio de jogo do ano, cara. E que isso era uma grande surpresa, assim. Eu acho que é meio forçado. E ainda mais pra um cara que tá apostando no Control, velho. Que, na verdade, o Control era o jogo menos falado pra concorrer jogo do ano. Era aquele jogo ali que você via e falava Caraca, eu não imaginava que Control estaria aqui. Simplesmente assim. Eu acho que o Sekiro, ele era um jogo já esperado a concorrer. E potencialmente ganhar. Tinha gente que falava. Pode ser Sekiro ou Death Stranding ou Resident Evil 2. Eram esses três aí os mais cotados pra ganhar o jogo do ano. Bem, dá pra gente ver que aqui esse artigo desse cara, né? É ao mesmo tempo, é pra chamar a atenção. Que ele fala que foi um grande transtorno o Sekiro ganhar. E você vê no texto aí que ele explica mais um pouco sobre a variedade de jogos em si. Mas você consegue ver também que ele tem aquela tristeza desde daquele artigo do Sekiro precisado do Podo Easy. E talvez ele esteja meio frustrado com isso até os dias de hoje, cara. Mas ainda assim, pra mim isso aqui é mais um artigo... É um artigo muito mais de opinião, sabe? Deixa o cara falar o que ele quer. Eu discordo totalmente disso. Eu já falei aqui, já fiz vídeo no canal e já mostrei que Sekiro realmente merecia. Ele não tava ali por estar. Não é um jogo à toa que foi forçada a barra pra estar ali como game do ano, cara. Não. Pra mim, forçar a barra foi colocar jump e força nos jogos de luta. Isso era forçar a barra. Mas Sekiro, não, cara. Sekiro foi totalmente merecido do meu ponto de vista. Claro, eu sei que tem gente que fala ah, eu preferi Resident Evil 2. Eu gostei mais de Death Stranding. Eu entendo. São jogos bons. São jogos... Todos os jogos ali estavam bem a alturas. Principalmente esses três, né? Mas eu ainda acho que Sekiro foi muito merecido ganhar. Foi um jogo muito bem produzido. Muito bem feito. Principalmente o seu combate que é incrível e maravilhoso. Que se um Death Stranding Resident Evil 2 ganhasse, cara também não seria nada injusto pra mim. Seriam jogos ali que também mereceriam ganhar. Se bobear. Então eu acho que pra mim esse artigo aí desse cara foi bem em choro. Foi dar uma chamada de atenção de volta ali, né? Pra galera... Pros fãs ficarem um pouco mais bolados. mas dá pra você ver que é um pouquinho... Parece um baitzinho, sabe? É um baitzinho ali que você fala... É... Mais ou menos isso aqui, né? Interessante. Então você acha isso? Cito muito pra você, meu amigo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse artigo aí. Se você acha que é simplesmente bobeira. Se você acha aí que foi forçado se quer ganhar jogo do ano. Simplesmente eu particularmente eu não acredito. Então mais qualquer opinião é válida. Deixa aqui nos comentários. Era isso que eu queria passar pra vocês. Muito obrigado pela sorte de vocês até o final do vídeo, gente. Beijo, abraços, beijo no popô e fui! Tchau, 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 tchau.